Olá, minha noivinha querida! Bem-vinda de volta! Aliás, eu sempre achei meio pejorativa essa história de noivinha. O que você acha disso, hein? Escreve aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando vão sair os próximos vídeos dessa série que vai te ajudar e muito a organizar o seu casamento. Se você resolveu se casar, é certo que vai ter uma cerimônia, não é? Ela pode ser realizada por um representante religioso de uma igreja, por exemplo, ou por um representante da lei, um juiz de paz, ou então um celebrante de casamentos, que é o que eu faço. Vou aproveitar e deixar aqui para quem quiser conhecer um link da Celebrando Amor. Você pode ir lá, dar uma fuçada, tem mais vídeos, tem um monte de coisa e você vai entender melhor o que é que a gente faz. Eu vou te explicar hoje nesse vídeo. Muitos casais têm preferido se casar em lugares que tenham mais a ver com suas personalidades. Por exemplo, uma praia, no campo ou numa vinícola, quem sabe, né? A cerimônia feita por um celebrante também ganhou destaque justamente por poder ser mais leve, mais descontraída e trazer a personalidade dos noivos para o centro da cerimônia. Cada celebrante tem seu estilo, né? Mas eu gosto de trazer o estilo dos noivos para a cerimônia e por isso eu converso muito com os dois. Procuro conhecer a fundo cada um deles para que essa personalidade, esse estilo esteja representado durante a cerimônia. Nesse tipo de cerimônia, você pode ter a participação de outras pessoas convidadas fazendo discurso, pode ter bênção, pode ter assinatura simbólica, pode ter ritual, pode até ter poema e música. Uma dúvida que muitos casais têm é a respeito do casamento civil numa celebração simbólica. Eu vou te dizer o seguinte. Um celebrante social de casamentos não tem permissão legal para fazer esse tipo de casamento. somente o juiz de paz. Então, o que eu indico para os noivos é que eles se casem no civil, lá no cartório, antes do evento acontecer. E no dia da festa, no dia da celebração, a gente faz apenas uma assinatura simbólica para ficar bem bonita nas fotos e ter registrado esse momento. Um casamento assim, com a história dos noivos no centro da cerimônia, traz tanta emoção, tanta alegria que merece uma série só para ela. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de celebração, pode entrar em contato comigo, deixar comentário aqui que eu retorno. Então, me segue lá nas redes sociais. Arroba Celebrando o Amor. Um beijo e até o próximo vídeo. Não é perder, hein?